Namastê, bem-vindo e bem-vinda. Esta é a primeira meditação do nosso curso do Reiki das Chamas Sagradas. Então, no teu cantinho sagrado, no teu lugar seguro, vais acender uma vela, com precaução, com a intenção de te conectares com as chamas sagradas. Se quiseres, também podes acender um incenso, é opcional, a vela é que convém mesmo tu acenderes e depois vais-te sentar de frente para a vela e fechas os teus olhos. Inspira profundamente pelo teu nariz. Inspira pela boca. Inspira pelo nariz. E solta. Uma vez mais, inspira. E solta. Normaliza a tua respiração. Uma respiração suave e tranquila. À medida que tu a expiras, tu relaxas mais e mais fundo. Suaviza os músculos do teu rosto. O teu caro cabeludo. A tua nuca relaxa. Permite que o relaxamento desça pelas tuas costas. Pelo teu peito. Esse relaxamento vai descendo por todo o teu corpo. Desce pela barriga, pela tua anca, pernas e pés. E uma vez mais, vais inspirar profundamente pelo teu nariz, até não haver mais ar para entrar. E vais expirar até não haver mais ar para sair. E relaxas ainda mais ar para sair. E relaxas ainda mais. Traz à tua mente a tua intenção. Intenção de te conectares com as chamas sagradas. Vamos trabalhar neste momento com quatro chamas sagradas. Cada uma representa uma energia específica de cura e transmutação. A chama violeta simboliza a transmutação e a purificação. A chama dourada representa a iluminação espiritual e sabedoria divina. A chama branca irradia a energia da pureza e da proteção. A chama rosa emanando o amor incondicional e com paixão. Agora vais abrir os teus olhos e vais olhar diretamente para a chama. Olhe para a chama respirando tranquilamente, tentando não pestanejar. Apenas foca o teu olhar na chama da vela. E vamos ativar a chama violeta. Fecha os teus olhos e tenta visualizar a chama violeta na tela da tua mente. Ou seja, com o teu terceiro olho. A chama da transmutação e da purificação. Apenas respira. Olhe para a chama e relaxe. Isso. Abre os olhos novamente olhando para a chama da vela. Visualiza a chama. Imagina que é uma chama dourada. A chama da iluminação espiritual e da sabedoria divina. tenta não piscar os teus olhos absorva a energia das chamas e fecha os teus olhos e tenta imaginar, visualizar a chama dourada na tela da tua mente a chama da iluminação a chama da sabedoria divina abres os olhos e olhas diretamente para a chama e agora vamos para a chama branca mantém o olhar fixo na chama da vela fechas os teus olhos e visualiza na tela da tua mente a chama branca a energia da pureza e proteção sinta a energia a fluir em ti e novamente abre os olhos e visualiza a chama da vela e agora é a chama rosa fechas os teus olhos e visualiza na tela da tua mente a chama rosa energia do amor incondicional e compaixão abra os teus olhos e conecta-te com a chama da vela que está à tua frente mantém o olhar na chama se surgirem lágrimas não tem problema mantém o teu olhar na chama da vela um pouco mais no início pode ser difícil com a prática vais conseguir fechas os olhos e traz à tua mente uma dessas chamas sagradas que ressoa mais com as tuas necessidades neste momento e permite-te mergulhar na sua luz na sua energia sente essa energia envolver todo o teu ser a limpar a curar a revitalizar cada célula do teu corpo da tua mente e do teu espírito e respira sente a presença e a sabedoria das chamas sagradas ao teu redor e dentro de ti elas guiam-te num processo de cura profunda e renovação interior permite-te que a energia das chamas sagradas dissolvam os bloqueios transmuta energias estagnadas e traga um equilíbrio e harmonia para todas as áreas da tua vida permanece um pouco mais neste estado de conexão e de entrega com as chamas sagradas permite-te que a sua luz o seu poder transformador atuem em ti de forma plena e amorosa e aí e aí Amém. 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 Traz a tua atenção para o teu corpo. Agradece as chamas sagradas pela cura, pela proteção e pela orientação recebida durante esta prática. Lentamente, mexes os dedos das mãos, dos pés, trazendo contigo a luz e a energia das chamas sagradas dentro do teu coração. Podes espreguiçar e quando quiseres, podes abrir os olhos. Essa vela podes apagá-la e depois utilizá-la sempre para fazeres esta meditação. O meu amor e gratidão fluem até a ti. Namastê. Amém. 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 Amém.